O Brasil já conquistou o planeta. A rica biodiversidade deste país tropical contagiou os estrangeiros. Uma pena que alguns não mostraram nenhuma preocupação com o desmatamento na Arena Amazônia. A vida nos campos está seriamente ameaçada. Matou urubu aqui, Itaquera. Por que existem tantos animais por aqui? Sei lá, é o clima, a umidade relativa do ar. Tem que ter cuidado dos fotógrafos, porque senão vão se molhar com essa irrigação, hein? Tirando algumas cenas lamentáveis, o evento foi bem legal. Apesar das agas muito fechadas, Rames Rodrigues mostrou que está com a bola cheia. O meia e muitos atacantes gastaram a rede. Para consertar, nada melhor que o jeitinho brasileiro. A seleção chegou à semifinal graças aos zagueiros. Eu sou o primeiro abuso do Brasil. Eu nunca mais vou lá, mais vou lá. Os alemães sobreviveram graças à firmeza de Neuer. E as faltas muito bem ensaiadas por Miller e companhia. Mas é bom a gente prestar atenção em outros nomes. Tem que ter medo do Gutsch, Miller, Toni Kroos, Schnauzer. Sobre olhares atentos de discretos fotógrafos, não deixamos quase nada passar. Vimos grandes lances, como esse do colombiano Balanta, que honrou direitinho o final do sobrenome. Alguns atletas a gente identifica de longe, como o Ganes Dian, camisa e cabeça número 3. Outros, como camisa 20 e calção 19 do Chile Arangues, são mais complicados. A família de Oboski não se perdeu apenas durante a competição. A volta para casa também foi um problema. A atual campeã não conseguiu mostrar a força da camisa espanhola. Seleções menos expressivas também tiveram sérios problemas com o uniforme. Entre tanta gente pega de calças curtas, Fernandinho conseguiu escapar. Opa, olha ali o quadrado, está acima do Fernandinho. A arbitragem não passou despercebida. Impressionante como os juízes estavam em cima de cada lance. Impossível não destacar a participação decisiva de Rachan e Irmatov. Sobre o spray, nada a declarar. Outro ponto intrigante do Mundial foi a quantidade de gente querendo derrubar integrantes da comissão técnica. Depois da falta de respeito de Lavezzi, Alejandro Sabelli a balançou. Felipão por pouco não furou o olho de Carlos Pracidele. Mas o único que caiu durante a Copa foi Carlos Alberto Barreira. Incrível a nossa cobertura, não? Desculpe a falta de modéstia, mas também como a equipe de estrelas internacionais reconhecidas em todo o planeta só podia dar nisso. Viu como somos amados pelo público? Eu ganhei um beijo aqui. Duas horas para o jogo começar. As ruas de Belo Horizonte. Os argentinos apostam em Messi. Torcida brasileira quer ver... Nossa! O Brasil ganhar do Chile. Homem? Aí não, né, Renan? Tá inundando. E que venha o Exa. Ou como diria aquela sambista carioca... Rumo ao Exo. Um beijo, Vitor Neves. E venha o Exo. Mas o Dancista, você é um gênio. Você é a melhor coisa de todos nós aqui. Viu?